Prepare o seu coração, que abre a A, que abre aí! Alô, Oswaldo Cruz! Alô, Madureira! Coisa, festa, portela! Tem favela no estado, quem do samba vai passar? No choro de uma viola, a portela canta. Te convide, vem pra festa, vem embora! Tem favela no estado, quem do samba vai passar? No choro de uma viola, a portela canta. Te convide, vem pra festa, não demora! Tem favela no teu, Deus vem nos presentear. Um paraíso muito mágico, além da imaginação, um antioartista. O antioartista vem mostrar, toda a beleza do poder da criação. Eu não pensei, não pensei que o que fosse assim tão doce. De natureza e grandeza surreal. Parabéns, meu filho! Quatro séculos e meio de janeiros. Comemorados neste cacapau, um pouco daqui, um pouco dali, 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 dali. Correja, mas linda, aquarela. Surrealidade em cartão postal, eu só ouvi o destilante passarela. Um pouco daqui, um pouco dali, dali, dali. Correja, mas linda, aquarela. Surrealidade em cartão postal, eu só ouvi o destilante passarela. Cidade, cidade maravilhosa, carioquice, no tempo não apagar. Palvo de tantas conquistas, heranças, nos tempos de Anemar. Geografia, corpo de mulher, na bela Guanabara, a se debruçar. Coração, coração do meu Brasil, onde a mata audaciosa invade o mar. E no balanço da sua moça nova, corpos temperados de sal e solo. Noites, poêmias, vendedoras de ilusão. E no mar a calora, um time do anjo. Tem pavela, duas quadras, o trem do samba vai passar. No choro de uma viola, a portela canta, te convida e vem pra festa, não demora. Tem pavela, duas quadras, o trem do samba vai passar. No choro de uma viola, a portela canta, te convida e vem pra festa, não demora. Seu Deus vem nos presentear. Vamos lá, minha comunidade! O parafismo é mais que a lei da imaginação. Adoro, meu presidente! Onde o artista vem mostrar toda a beleza do poder da criação. Eu não pensei, não pensei que o que o povo se abriu. Adoro, a diretoria! De natureza e grandeza surreal. Quatro séculos e meio de janeiros. Comemorados deste carnaval. Ovo dali, ovo dali. Dali, dali. Forista, mas que na aquarela. Onde o artista vem mais banhão. Realidade em cartão costal. Eu sou o vinho desfilando em passarela. Ovo dali, ovo dali. Dali, dali. Forista, mas que na aquarela. Onde o artista vem mais banhão. Eu gostava, eu sou o vinho desfilando em passarela. Oh, cidade, cidade maravilhosa. A harmonia! Carioquice, no tempo não apagar. Palmo de tantas conquistas. Herança dos tempos de Arneimar. Geografia, corpo de mulher. Minha velha guarda para a sua expressão. Todo o meu carinho. Coração do meu Brasil. Onde a madalda se osa e bate o mar. E no balanço da sua guarda nova. Ovo dali, os águias. Com os temperados de sal e sol. Dois, ovo dali, as perdedoras de ilusão. E no baracar ou não tira em campeão. De pavela no passado. O tempo não vai passar. No choro de uma viola. A portela. A portela. Tá te convido e vem pra festa. Não demora. De pavela no passado. O tempo não vai passar. No choro de uma viola. A portela. A portela. Tá te convido e vem pra festa. Não demora. De pavela no passado. O tempo não vai passar. No choro de uma viola. A portela. Tá te convido e vem pra festa. Não demora. De pavela no passado. O tempo não vai passar. No choro de uma viola. A portela. A portela. Tá te convido e vem pra festa. Não demora Simplesmente por tela